O último campeonato que eu estive aqui, eu fui campeão em 85 com 38 anos, foi aí que eu parei o negócio disso. Aí fui só aproveitar, da Olaria, aqui da Olaria. Já foi campeão aqui no... Foi até noveca, é. Quando o campeonato era... Campeonato era... Show de bola, show de bola. Campo e chia mesmo, sabe a avenida aqui, do peixar do irmão ali? Ah senhora, fora a fora. Parecia uma procissão que vinha da Olaria pra assistir o jogo. É, não chegava a ser, não tinha lugar não. Pois é, e na época a disputa era o que? Tinha América... Tinha Botafoguinho, né? Botafoguinho América, Independência, Floresta, MEC... Que é muito time, cara. O Atlético, o Capixaba... Líbano também, Líbano também. Líbano também. Tinha muita... Industrial... Trazia muito jogador de fora, profissional... Campeonato bom mesmo, muito bom. Então a gente lutava muito, né? Porque a maioria dos jogadores era tudo aqui. A maioria... Dois, três jogadores que vinha de fora... Mas a maioria dos jogadores era daqui. Então a gente tinha esse... Esse hábito de fazer um time... E treinar também, né? A gente treinava. O América treinava, o Atlético treinava. O nosso time era tudo aqui de Guarapari mesmo. Agora, Gato, quando você jogou lá na Desportiva e no Rio Branco... Quando tinha que encarar o Guarapari, o coração ficava meio assim... Não, porque eu nunca joguei... O Guarapari não entrou naquela época. Naquela época entrou, não. Veio depois, muito tempo depois. Entendeu? Só depois que ele veio jogar aqui contra o time dele. É, justamente. Ele veio jogar contra o Guarapari contra o time dele. Mas aqui nunca viu. Veio? Que era difícil também, né, Gato? Na época lá não disputava não, né? O Guarapari não estava no campeonato ainda não. E Vitória a grande disputa era essa, né? Rio Branco e... Era mais Rio Branco Esportivo. Vitória uma vez ou outra. Aí teve até um lance também que Vitória ficou na final com a gente em 69, mas Vitória tinha um time massa. Altamiro, aquele Sérgio, Zerginho. Aí eles jogavam pelo empate. É um troço curioso. Aí eles jogavam pelo empate. Aí nós falavam... O capriché que o negócio é meio duro pra gente hoje. Aí nós jogamos no campo desportivo. Nós ganhamos aí 5 a 0. É incrível mesmo. E o último gol, o último gol, estava empate na atilharia. Serginho, em final de Serginho e Edson Prestes. Aí no final o Edson fez o quinto gol. Passou na frente dele um gol. Nós ganhamos de 5 a 0. Jogamos pelo empate. Já me juro. Não dá não, rapaz. Não dá pra entender o que eu sei, Matheus. Sério mesmo. São coisas do futebol, né? Tem que ter. É, justamente. O futebol é uma coisa assim, que por mais que ele seja mágico, né? Mas ele também é uma caixa de surpresa. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Às vezes um time que você acha que vai ganhar, é o favorito, não ganha. E às vezes aquele time que você não pensa e acaba chegando. O pior é fazer um gol e pronto, retrancar e aí? Aí vem o desespero. Porque o gol não está saindo. Da do Cidro também vai raiando o time. Aí vem o desespero. O cara tem jogador também e tem isso também. Aí vem o desespero e acaba perdendo um time mais inferior do que o dele. Tudo acontece. E ele também tinha um handicap muito bom, porque ele, além de jogador, ele sabia, né? Matheus, assim, fulano, assim, vai, toca pra trás. Então isso aí facilitava mais o esquema de jogo da gente. Então era difícil mesmo você chegar aqui, abater o Guarapari. Era difícil. Era muito difícil. A gente tem... Eu não gosto nem de... Eu não gosto nem de olhar meu óbito fotográfico. Eu não gosto nem de ver. Porque dá terra em pico, cara. Então a gente tinha mesmo. O pessoal vinha de Vitória, né, gato? A gente vai falar, enfrentar o Guarapari hoje é doído. Tinha uns amigos da gente, né? Que estavam em campo. Pô, e vocês vão... Parem de correr. Parem de correr. Porque vocês são bravos aqui pra caramba. Então a gente não. A gente já mostrava as asas. Então a gente mostrava as asas e as armas e o time em foco vibrante e fizemos muitos campeonatos bons. Teve um jogo também do Rio Branco Esportivo. É tipo do troço esquisito também. Aí nós jogávamos pelo empate. Aí, rapaz, 45 minutos, as bandeiras tudo... Falei, pô, campeão, isso não bate jeito. Aí o Cone. Aí o Diogo, que... Diogo que joga lá. Ele joga na Esportiva. Ele leva o Flamengo. Aí ele para a Esportiva. Aí o Cone, 45 minutos. Aí ele bateu o Cone. Pelo cantinho da travessinha. 1 a 0 para a Esportiva. Aí nós jogamos a melhor de três. Empatamos as duas. Aí eles foram campeão. Empatamos as duas. Se nós empatássemos o primeiro jogo, campeão. Nós jogamos duas com eles, empatamos e perdemos o campeonato. Colocar o Gato agora na bola dividida. Você jogou nos dois, né? Desportivo e no Rio Branco. Mas o Coração... Primeiro o Guarapari, quando eu comecei. Depois o Rio Branco. Porque o Rio Branco era muito diferente da Esportiva. O Rio Branco era todo mundo amigo. Às vezes o cara estava subindo igual a Eli. Aquele pessoal subindo, calinho. Aí, Beto, bota um pouquinho para jogar. Mas o nosso time, o meio de campo nosso, né? Os Pereira, eu e o João Francisco, né? Era complicado. Aí, não, mas a vez dele vai chegar. Aí botava um pouquinho, entendeu? Mas eu não vi nada na Esportiva, rapaz. Infelizmente, rapaz. Era panelado. É, ó. Tinha uns caras lá de Minas Gerais, lá, rapaz. Não adianta nem falar o nome dos caras, ó. Pra você sair com eles, pra tomar uma cervejinha, que a gente gostava de tomar uma cervejinha. E eles não sabiam. Ele sair com a gente, mas o pessoal não sabia. Entendeu? Aí, aquela panela. Igual tem no futebol hoje também. Tem aquela trairagem. É, trairagem, é. Não tinha muito, não. Agora, hoje também tem muito trairagem. Você vê aqueles caras no banco. Não sei o que, no ouvido do cara. Correia pra abraçar o jogador pra falar. Bom, aquilo é tudo de mentira, rapaz. Tem tudo de aragem. Rapaz, futebol é que você é malandragem, rapaz. Você pode parar. Você pode parar. A vez que o cara focaliza, né? O cara tá no ouvido. Porra, olha lá. Porra, jogador do homem, olha lá. É, futebol tem isso, rapaz. É migué puro, Matilde. Tem muita. Tem muita, tem muita, rapaz. Tem jogador também, quando tá lá no Esportivo, tinha uns caras que quando tava deitado num banco, aí quando chegava o diretor pegava a bola, batia pra lá, batia na cabeça, aquele negócio todo. O diretor veio batendo jogando, fazendo joguinho. Você vê que eu falei com vocês que tinha jogador que às vezes tinha brincantes um com o outro, porque ele tava se tacando melhor. Aí às vezes entrava por 10, 20 minutos, você pegava a bola, dava um bico pra ele, pra ele matar a bola, a bola voltava, pegava no adversário, né? É complicado. Aí é complicado, você derrubava logo o cara. Então, assim, vazia. Os caras vazia. Tinha gente que dava um pás de bico, passava por cima da bola pra não, não, não. É. Foi uma parada, cara. Então a gente tem... As vezes vem de volta, assim, rapaz. Fulano vem de fora, joga no lugar de fundo. Não, nós vamos arrebentar logo ele, pra ele ir de fora logo. Tem muito vagabundo esse meio, rapaz. Ô, Gato, assim como o Jaime Júnior, eu também não tive a oportunidade de ver você jogar, né? Se Jaime Júnior não teve, é eu muito mesmo, né? Tudo ouvir, né? É. Quando ficar de velho, mas é todo mundo novo. Eu só ouvi, assim, já. É, Matheus. Já não... Bem agora, já, senhor, já, mas... Nome escuros que a gente viu. Acho que o Fabiano tava junto lá no campo do Aliança. Vi todo mundo falar. É, o Fabiano. O Fabiano gostou da jogada que eu fiz lá com o cara lá. É, na hora que colocou o pé na bola, eu falei, isso aí sabe jogar. Vai vir. O Matheus pode ter cem anos, você joga a bola pra pessoa... É, eu caio, velho. Eu, quando eu tive... Fico mais logo. Eu tava começando a jogar bola, começando a já entrar nesse métier, e eu fui lá visitar Gato lá. Até me chamou pra treinar, mas eu não... Fui, as carreiras, fui... Aí fui fazer visitinha lá. Me apresentou os jogadores lá. Futuramente, nós vinhamos a jogar junto, e todo mundo já não conhecia, assim, em tempo de Matheus, não conhecia. E eu tive o maior prazer e a felicidade de jogar com os caras. Esse cara foi... Eu também. Um dos caras... Posso falar ele, o final do Elísio, Elísio Darlena, aqui da Olarê, que eu tive o prazer... É, Elísio começa a ferro. Eu tive o prazer de jogar e ver umas pessoas que se dedicavam ao futebol. Com essas pessoas. E vários outros, né? Mas tivemos uns momentos de glória bons em Guarapari, que a gente vai deixar muita saudade para as gerações que estão começando. Bom, Matheus, a conversa tá boa, mas você já sabe, né? E quando a conversa é boa, o tempo passa rápido demais, nosso diretor já deu sinal aqui, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Mas não sei nem não. Em instante a gente volta pro Sudeste Esportivo Amoriza Rodona, hoje, rolando a bola aqui com o Gato, ajudando a matar ela com categoria. Em instante a gente volta.